O que é o Jardim Panamericano? A vida, você, tudo melhora, é fantástico, precisa de bateria, o livro, sensacional, tem que ler. Fico muito satisfeito que existam projetos assim porque acho que a maior parte da formação de um ser humano, de um adulto, feliz, bem sucedido, passa pelo interesse que ele tem ou não pela leitura. Uau, que livraria bonita! Nossa! Vamos entrar? Vamos! Olha o livro que eu estou procurando, eu adoro ler. Que livro lindo! Acho que eu vou levar. Ah, eu também. Por favor, quanto custa esse livro? Hum, não sabia que era tão caro assim. Eu acho que não vai dar para levar, não. O Clube da Leitura Barueria adverte. Precisamos de bons livros, não de livros caros. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, que geralmente ele põe o melhor dele, uma coisa mais sensível que ele tem nessa coisa que é a arte de escrever, e ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é a garantia de uma viagem maravilhosa. Então, boa leitura para vocês e parabéns pelo pessoal da secretaria que está com esse projeto de incentivo a leitura. Positivo! Ela está grávida. O casal comemora a gravidez. O médico passou um remédio para ela tomar, mas alertou o casal. Rubem, é um por vez ou um por mês? Não, eu acho que é um por vez, querida. É melhor ler a bula. Ler? Ah, bem, tem que ler, fazer o quê? É, tomar um dose por mês. Não é por vez, bem? Hum, eu acho que é por mês. O Clube da Leitura Barueria adverte. Quem lê não toma remédio errado. Um bom livro, isso vai mudar sua vida para sempre. Então, sempre que tiver oportunidade, leia, porque eu só me arrependi dos livros que eu ainda não li. Alô, Barueria, leitura é muito importante. Não perca esse hábito e, melhor, incentiva outras pessoas. Valeu? Futuro agradece. O Clube da Leitura Barueria adverte. Quem lê não compra produto vencido. Lendo, você consegue transmitir para você mesmo todo o mundo desconhecido, o universo desconhecido. Leio todos os dias, enfim, é um exercício que eu tenho na minha vida. O conhecimento é fundamental, quer dizer, muitas vezes as pessoas não optam por coisas porque não conhecem. Toda forma de leitura traz uma contribuição, informação e é realmente fundamental para a nossa vida. Pai, lê uma historinha para mim? Historinha? Que historinha, menino? Está vendo que eu estou ocupado agora? Tem graça agora. Eu vou deixar de ver, mas vamos para a história de uma historinha. Não, não vou deixar de ver, mas vamos para a história de uma historinha. Está vendo? Eu vou estar... Ah, pede para sua mãe, ela pede para mim. Eu vou ler a historinha. O Clube da Leitura Barueria adverte. Quem lê não perde nunca. Como é que você pode ter informação? Lendo. E mais do que isso, quando você estuda, aquilo abre a sua mente para que quando você receba uma informação, você saiba entender o que realmente está acontecendo. Para que você não seja nunca manipulado. Para que você conduza a sua vida. Fala rapaziada, é lendo que se conhece o começo, o meio e o fim. É lendo que se conhece o mundo. Leia. Lendo a gente consegue inventar bastante. Eu, por exemplo, quando li Monteiro Lobato, quando era pequenininha, a Emília, para mim, era uma Emília muito diferente do que eu vi na televisão. Então, a leitura serve para você inventar e imaginar as coisas. Em Barueri, Em Barueri. Em Barueri, Em Barueri, Em Barueri.